E aí gente, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bom. Eu convidei o Gui Rossi pra vir aqui porque ele não entende muito sobre iluminação de estúdios, ele falou pra mim que até chegou a ver um pouco na faculdade, mas o dia a dia dele não é desse tipo de iluminação. Agora vem um avião, já passou o cara da moto apitando a buzininha, agora vem um avião. Daqui a pouco vem o quê? Vem o que mais, meu Deus? O que mais você vai mandar na hora que eu vou gravar? Eu aproveitei que ele tava aqui e resolvi mostrar pra vocês, fazer um pequeno desafio. Então nesse desafio vai participar eu, ele e o meu irmão Rafael. o Instagram, a gente tinha que fazer o seguinte, a Andria vai explicar. Pra ter sua casa? Eu tô com muita vontade de comer pão com mortadela, eu tô com desejo. Por sua sorte, menina Andria, tem pão com mortadela em casa. Não acredito, não acredito, não acredito. Ah, não acredito nisso. Aí a pessoa chega aqui, ó, com vontade de comer pão com mortadela. Ele também comeu. Tá bom. Oi pessoal, tô aqui de volta e os convidados de hoje são... Eu... Bom, eu vou falar o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer o Noir, que ele tipo... Noir, brincadeira. Não é isso não, é Noir, é outra coisa. Mas aí ele vai explicar... O Ronaldo vai explicar pra vocês depois o que é o Noir. O clássico e o místico estilo fine art. Que ele também vai explicar pra vocês. Gente, é o seguinte, ó. O Gui chegou aqui, ó. Oba, vocês já conhecem ele. Eu falei pra ele que ele vai ter que montar as luzes. Ele não tá acostumado, isso aqui não é um ambiente que ele tá acostumado a fazer as fotos. Então ele vai montar tudo, ó. Os tripés ali, ele vai colocar o flash. Tudo ele vai fazer e vocês vão ver isso agora. Tem uma vibe específica que você quer começar? Vamos começar usando o Octabox. Mas aí, tipo, dentro do que você me falou, qual que você quer fazer primeiro? Noir. Noir? Noir. Tá, é uma parada bem mistério, né? Mistério. É mistério. Mistério. Você acha que o Octabox é legal pro mistério? Dá pra fazer, dá pra fazer. Tá, como que a gente, como que você costuma fazer? Começa pegando a girafa, já monta a girafa. Isso que é a girafa, tá? Isso é a girafa. Como que eu puxo ela? Só levanta ela. Levanta assim. Isso. Agora você arma ela aí, bonitinha. Meu Deus do céu. Se eu quebrar alguma coisa, tem que segurar? Isso é barato, isso aí tá bom. Eu acho que eu comprei uma dessa esses dias, né? Eu já buguei como que abre essa merda. Isso você pode quebrar que isso é barato. Você quer se tá aberto bom ou mais? Não, abre mais, abre mais. Cara, e que essa porra não vai? Como que faz? Eu dei um auxílio ali, ó, pra ele abrir, olha. Cara, e que essa porra não vai? Mas agora, Gui, pega lá o Octabox, ele tá ali em cima, ó. Isso aqui? Isso. Cuidado que tem o tripé em cima ali também, senão vai cair na sua cabeça. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você vai morrer. Aí. Aí. Isso aqui é um guarda-chuva, né, bicho? Tá abercando ele mesmo, filho. É, abre ele aí bonitinho. Tá, como que é? É guarda-chuva. Você usa o tutorial pra abrir o guarda-chuva? Pronto. E aí, agora eu... Pode deixar ele no canto. Pode deixar aqui? É, o próximo passo é pegar o flash. A gente vai usar esse flash aqui, ó. Porque ele tem a luz de modelagem pra gente saber... Ele tá dentro da caixa? Tá, pode pegar, abrir... Você tá dando um unboxing de flash? É. Tá, pera aí. É aqui mesmo? É aí mesmo. Tá, vamos nessa. Ele vai ficar até na metade ou ele vai até o fim? Ele vai até o fim. Vai até o fim e prende bem. Aí. Acachou. Vou apertar como se fosse minha vida, sabe? É, cuidado que ele é meio vagabundo, então quebra. Aí, tá bom. Essa parte que tem um zíper... Essa parte que tem um zíper, você passa por aqui, ó. Tá, mas ele é pra ficar assim? Pra ficar assim. Pra ficar assim. É. Não, o lado não importa. Você vai encaixando lá, a gente arruma esse. Ah, devem passar ele assim? É. Não, não. Do outro lado. Do outro lado, como? Vira ele assim, ó. Como assim? Isso, isso. Ah, tá, beleza. Bom, é. Ó, o meu já tá até zoando também, ó. Tem que dar um pontinho assim. Guarda-chuva, bicho. Ele falou que é o guarda-chuva. É o guarda-chuva. Tá, agora tem que passar esse... Passa no buraquinho ali, ó. Tá no levezinho. Deixa eu entrar aqui, né? Aí. Passa aí, só que aí eu tenho um pequeno problema aí, que é o seguinte. Eu preciso de duas presilhas que eu vou pegar pra você agora. Então, o tripé é de iluminação, ok? O tripé, ó. Pega esse aqui em cima. É. Esse aí. Esse... Essa parte aqui é projetada pra pessoas altas, cara. Isso aí é muito alto. Meu irmão que colocou isso. Ah. Abre ele aí pra nós. Acho que agora eu consigo já... Normalmente eu uso ele por uma coisa muito importante no estúdio, que é rebater a luz. Hum, entendi. Então, como que eu faço isso? Olha só. Isso aqui, sabe o que me lembra? Eu tava analisando o componente, né? O Leonel... E o Leonel esqueceu isso aqui, né? Quando eu tava indo pra cá, eu falei, mano, eu não vou... Eu não vou esquecer aquilo que o Leonel esqueceu, cara. Leonel, é só ficar pra você. Aí, Leonel, volta. Pode fazer o mesmo. Vai ter que voltar, mas... É muito legal essa relação que você tem no estúdio com a luz, sabe? Quando você começa, de fato, a aprender como que a luz funciona. Isso aí é bem interessante. É verdade. É legal. Aí você começa... É o que eu falo pra galera. Até no canal, você passa... Só que a fotografia vai pra um patamar novo. Porque aí você começa a criar a luz. Diferente, sabe? A luz não tá rebatendo. A luz só não tá entrando aqui, tá rebatendo via uma luz incrível. É. Você faz a luz ser incrível. Isso aí, isso é massa. Isso aí é legal. É que a galera fica presa no luz terno e a gente fica testando, 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 testando. Beleza, aqui você faz a mesma coisa. Só que você lá tá testando alguma coisa que não é variável, né? É, você é... É variável aqui. Não que, assim, a luz natural é uma... Não sou um hater de luz natural. É, já fotografei muito de luz natural. Mas nunca é demais estudar. Não. Você saber montar uma luz nunca é demais. Você aí que tá me vendo, você já viu muitas vezes isso daqui. A luz só dele fica assim, ó. Se você chegou até aqui, você tá gostando, né? Você quer ver como esse negócio vai acabar? Não quer? Você quer ver? Então deixa seu joinha aí, ó. E se inscreve no canal. Gente, é o seguinte. É, na foto clássica, nesse retrato mais clássico. Lembra que eu já falei naquele vídeo, ó. Clica nesse vídeo aqui, você vê a menina André dando uma tossida. Ela tossiu. As poses do clássico é tudo bem contido. Não tem nada, essas coisas que a André faz assim, não existe no clássico. É tudo muito mais contido, é tudo delicado. Porque naquela época era isso, né? Era mãozinha, aquela coisinha, aquele negócio. Então é isso aí que nós vamos fazer agora. Nós três. E aí E aí E aí E aí E aí E como eu acabei esquecendo de pedir para a Andrea explicar o Noar, eu vou explicar aqui. O Noar é um negócio muito mais contrastado com luz pontual. É aqueles filmes baseados nos anos 40 até os anos 50 ali. Tem aquela pegada bem anti-mistério, aquela luz bem pontual. Normalmente é preto e branco, mas assim, não precisa ser preto e branco no nosso caso aqui, tá? Cada um edita do jeito que quiser, eu editei a minha em preto e branco. Então essa pegada bem mais misteriosa, filme policial, investigação, não deu para entender, né? Agora façam suas pesquisas sobre filmes no ar que é muito legal. Já essa outra pegada, eu já não sei dar um nome, se é conceitual, se é artístico, sei lá. Dá o nome que vocês quiserem aí. Música Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses vídeos, normalmente, eles são sempre bem assim, conturbados para mim fazer, porque eu acabo... a gente acaba conversando e aí começa uma zoeira tão grande que a gente acaba até esquecendo de gravar. Então muita coisa a gente não conseguiu gravar. Vocês viram que não tem take nenhum meu aí, porque não deu, né? Eu acabava esquecendo, eu fotografava e depois eu falava, putz, eu não gravei. Então tem uns takes deles só para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, deixe seu joinha e se inscreva no canal, certo? Se inscreva no canal se você gostou. Não custa, não cai seu dedo, não dói. E é isso aí. Com medo. Com medo.